E olha, nesse final de semana o Teatro G3 Telecom recebeu o espetáculo Raimunda Pintos Sim Senhor. Vamos acompanhar aí como foi. Ceará no Tendistão! A peça de maior sucesso teatral do Piauí, Raimunda Pintos Sim Senhor, voltou aos palcos do Teatro dos Centros de Convenções neste último sábado, dia 1º de julho, para celebrar 30 anos de muito sucesso. Foi um momento único e uma grande oportunidade para aqueles que já viram a peça rever e para a nova geração que ainda não viu ter a oportunidade de prestigiar o que é nosso. Para mim é uma experiência maravilhosa, porque eu amo teatro, já fiz teatro desde pequena e estar assistindo pela primeira vez a peça que fez o Brasil conhecer o Piauí através do teatro é uma experiência maravilhosa. Há muito tempo eu tinha um sonho de assistir essa peça. Eu estou eufórico, é uma vontade muito grande. Hoje é a realização de um sonho. Gente, aqui é a família, olha, a Rosélia, aqui é o... Paulo, Paulo Cardoso. Paulo e a filha dele, Priscila Faris. Há 30 anos atrás a gente assistiu três vezes no teatro com essa terra, né? Bom, a gente namorava. A vez que passava no teatro a gente ia. Ele disse, meu bem, hoje tem Raimunda Pinto, bora, hoje tem Raimunda Pinto. Vamos assistir de novo. Aí agora, quase 31 anos depois a gente está aqui, né? E ansioso para ver como é que vai ser aí. Faz a hora que ele pergunta, meu bem, como era o grito da Raimunda Pinto. Aí eu digo, eu só me lembro, é, quer uma uva? Ei, gostosão, ei, moreno, quer uma uva? Ei, moreno, quer uma uva? Isso é uma brincadeira que a gente tem até hoje, né? Não bem, de casada. A gente está brincando às vezes, aí ela vira para mim, ei, moreno, quer uma uva? É uma emoção, né? Na hora que eu falei que eu ia vir só, quando eu falo, nem sabia que ele tinha assistido. Aí na hora que eu falei, ele disse, não, pô, a gente vai junto, que a gente assistiu a peça 30 anos atrás. O que eu assisti há 30 anos atrás, para falar a verdade, foi a primeira peça teatral que eu assisti na minha vida. Quando eu vi, eu fiquei encantada, eu digo, meu Deus, eu quase morro de rir. Quando eu vi agora de novo, eu digo, tem um que ver de novo, eu acho massa, eu acho muito legal. Engraçado que a maioria das pessoas que eu falei que já assistiu a peça, assistiu mais de uma vez. Então é uma peça que não abusa assistir? Não, não, não abusa. É bem legal, você se diverte muito, é muito legal. Francisco Pelé, que é o ator que interpreta Raimunda Pinto, inclusive desde a estreia da peça, fala para a gente da alegria de voltar ao palco do Teatro do Centro de Convenções após a reforma. Antes da era, sei de convenções, né? E para mim é uma grande alegria voltar a um palco novo, mais um espaço de cultura, mais um espaço para o teatro piauiense. E com a Raimunda Pinto, nessas comemorações dos seus 30 anos. É, aquela volta mais potente, mais viva, apesar do tempo que se está em cena, eu acho que o espetáculo vem sempre agradando mais o público. O público que já viu está vindo de novo, o público que vem ver a primeira vez. Então para mim, como ator, eu acho que para o Grupo Arem também, é um grande prazer e uma grande alegria estar hoje aqui com esse espetáculo, nesse novo palco da cultura do teatro piauiense. Pelé conta também um pouquinho sobre a história da peça. Aqui é a história de uma jovem cearense, saiu do interior do Ceará para ganhar a vida fora, né? Mas o que ela queria realmente era só fazer uma plástica no beiço e se tornar a enfermeira da escola de enfermagem Ana Nery. Só que a vida foi aplicando coisas na Raimunda e ela foi levando topada, topadas e topadas, até ela chegar em Washington DC, nos Estados Unidos. A Maurício K é um dos atores do espetáculo e interpreta três personagens. O palhaço Goiabinha, faço o costureiro Oli e o Playboy, que é um cara que dá uma, como é que eu digo assim, uma engabelada na Raimunda Pintos em Senhor. O meu processo é o seguinte, porque eu já era fã da Raimunda Pintos em Senhor, eu assistia, fã de carteirinha, tinha duas sessões, nas duas sessões eu estava na plateia assistindo. Quando eu recebi o convite em 1998, e a Raimunda já tinha uma certa trajetória, fiquei muito feliz com o convite do Arimatã e do Pelé para poder integrar o elenco da Raimunda Pintos e aqui estou eu, comemorando esses 30 anos de sucesso. Muito feliz em celebrar a volta da peça, o diretor do espetáculo, Arimatã Martins, fala para a gente sobre o que mudou em 30 anos. Tudo muda o tempo todo, mas a cada momento é um enredo, é uma narrativa diferente. Por exemplo, a Raimunda Pintos, ela foi escrita em 72, por um dos maiores autores do teatro brasileiro, que é Piauí de Campo Maior, e o autor que detém a maior obra da dramaturgia brasileira, com 29 peças, para teatro, fora os romances. Foi montada pela primeira vez no Piauí em 92, portanto, 20 anos depois. Ela teve a montagem no Rio, que durou muito pouco, mas ela foi montada 20 anos depois aqui, para homenagear esse autor. E a Raimunda Pintos era uma peça da crise na época, o Brasil virou uma crise econômica, política, moral, ética. O Brasil atravessava um grande momento muito ruim, e a Raimunda Pintos nasce desse projeto de crise. E a Raimunda Pintos se tornou a peça mais popular da história do teatro piauiense e nordestino. É a peça recordista de número de apresentações, mais de mil. Primeira peça a fazer temporada, viajou em cinco regiões do Nordeste, viajou do Tocantins ao Rio Grande do Sul, viajou todo o Nordeste, viajou mais de 50, quase 60 municípios do Piauí, e lotou o teatro 4 de setembro várias vezes em outros espaços. Sem dúvidas, foi uma apresentação especial do espetáculo ícone do Grupo Arém de Teatro. Sucesso de público, de crítica, Raimunda Pintos, sim senhor, provou mais uma vez, porque é a maior e mais assistida peça teatral do Piauí. Como é bom ver esse espetáculo exaltando a cultura piauiense. Parabéns aí ao Aurimatan, ao Pelé, a todos os atores, a todos os artistas que fizeram essa peça aí, o nosso próprio Amauri, maravilhoso. Então, todo esse elenco, Moisés Chaves também, de toda a primeira versão aí da peça, né? Foi em 94, né? 94, né, Cleiton? Então, foi lindo demais a gente ver aí o Teatro G3 Telecom lotado para assistir. Raimunda Pintos, sim senhor, lembrando que foi um espetáculo que aconteceu de forma gratuita. Calor, produções, a própria, toda a direção ali do Teatro G3 Telecom, do Centro de Convenções de Teresina, também dando oportunidades, né? Para a gente poder respirar a cultura, né? Então, a gente tem um teatro para chamar de nosso, a gente tem aí o Centro de Convenções que está dando um show, está sempre trazendo grandes espetáculos e a gente tem a oportunidade também, a gente está vendo esses atores atuando, lembrando que é uma peça que é a nossa cara, né? É uma peça que foi, assim, recorde de público e que retorna aí, que vem novamente aí com uma nova versão, com novos atores participando e a gente lembrando também que nós temos os nossos artistas, a quem nós devemos valorizar, né? E eu fico muito feliz de ver que o nosso Piauí, que nossa querida Teresina tem crescido bastante no teatro através da G3 Telecom, do Teatro G3 Telecom, do Centro de Convenções de Teresina. A gente precisava, gente, ter o Centro de Convenções de novo aqui para que nós pudéssemos realmente respirar a cultura, respirar o teatro, receber grandes peças nacionais, grandes artistas. Gente, se vocês forem lá no Instagram do Centro de Convenções de Teresina, eu vou até aproveitar para pedir minha produção para abrir aí, vocês vão ver o quanto que o Centro de Convenções de Teresina tem de programação. Então, a gente tem a oportunidade de assistir vários espetáculos, vários shows, porque eles realmente têm uma programação incrível. Então, a gente está respirando cultura no nosso estado. E isso é bom, porque gera renda para a nossa cidade, gera oportunidades, né? Então, a gente tem a oportunidade também de ver artistas que vêm para cá. São grandes espetáculos que acontecem. Que bom! Parabéns aí. Eu fico muito feliz de ver imagens como essa. Lembrando que foi uma programação gratuita, né? Então, isso é legal também. Sem falar que o G3 Telecom, através do Centro de Convenções de Teresina, os espetáculos que acontecem, os shows que acontecem também, além de tudo, ainda tem a meia social, que faz a parte social também, que é poder, através dessa arrecadação, desses alimentos não perecíveis, conseguir atuar em vários projetos, ajudando tantas pessoas, que infelizmente a gente sabe que o número de pessoas que passam necessidade, que não tem o que comer, é muito grande. E tem essa questão da responsabilidade social também, que a Calor Produções, ela faz. Parabéns aí ao meu amigo Urias Moura e a toda a equipe da Calor Produções, a toda a equipe que compõe aí o Centro de Convenções de Teresina, porque é sempre se preocupando com o coletivo. E nós precisamos ser assim mesmo nas nossas vidas, né? A gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar no próximo e está sempre procurando alternativas também, para a gente poder fazer a diferença. Estou muito feliz de já começar a semana aí, mostrando o sucesso que foi o espetáculo Raimunda Pinto Sim Senhor. Agora vamos lá para a nossa cozinha.